E fala aí seus mitos, antes de começar o vídeo mano, já queria dar um recado aqui pra vocês Cara, passe lá no canal do Viadri, acho que se pronuncia assim o nome do cara do cara Mano, ele fez o nosso brand, o nosso logo aí cara Então mano, passe lá no canal do cara lá, fala lá, hashtag vim pelo tio Bim Que é nóis moleque, o canal dele vai tá na descrição E antes de tudo eu queria também agradecer o GLGamer e o Vitor por ter também me ajudado a zoar o FF aí mano Cara, passe lá no canal dos caras também e quem quiser um salve aí no próximo vídeo, sei lá mano Manda aí lá na page, tá ligado? Manda na page, assina aí, fala aí nos comentários que eu vou tá mandando, beleza? E meta pra esses vídeos aí mano, é de 60 likes mano Se bater 60 likes nesse zoando FF aí porque muitas pessoas estavam pedindo zoando FF aí no canal do Pim Mano, se bater 60 likes é garantido o próximo zoando FF Então curte o vídeo aí rapaziada e é nóis E aí mano, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum outro vídeo E aí mano, tu quer um teste 3 de qualidade e melhor atendimento? É só aqui meu irmão, DNA Hot, link na descrição Dois mil anos depois É, é doze, é doze Mais doze aí pô Sobe dois aqui tem aí O, o vinho tá zoando Tô? Ah, que merda Vou pegar o IPD NÃO Filha aqui, filho da puta Você desce ela rapaz, você desce ela, eu vou ficar insultado aí Ah, foi removido, filho da puta Tá, vou botar na estrela Ah mano Ó o vinho, vinho tá lozando, tá louco? Ó o vinho tá aí ó É, cadê ele, cadê ele, cadê ele Ó lá o vinho já que lá Vai remover o vinho Se fodeu GR começa, GR começa É, vai começa BL, vai mano, mexe lâmina aí BL, vai Pô mano, eu esqueci de botar a Kukri Vip Eu tô com a Kukri normal Burro cara, que loucura Deixa Mas a Kukri tá na bag, né A Kukri Vip tá na bag, né Tá na segunda Só que não dá pra trocar de bag Pô, três no VIP, verdade mano Se os moleques não estivessem cobrindo, mano Ué, tira dois, deixa só um, pega Ah sei lá mano, vamos ver aí Você que tem cargo, você que organiza Não, o organizador é você É só se eu passar as ordens Rezin, bora Rezin Mas agora não, agora que você já fez um kill já Bora na próxima Pô, qual que é a senha da sala? A senha zero, é 45 45 Pô, a senha, pra ser Aí ó, vai ter que sair um no VIP aí, beleza Vai entrar um cara É, vai ter que sair um no VIP aí, galera Tira um no VIP paciente alto É que eu, eu não gosto desse bagulho, tá ligado Tipo, eu deixo no VIP porque, pô Quem sou eu pra Incriminar os cara É, é doze, é doze Não tem só eu na sala, então Como só não tem eu na sala Eu com os moleque aí Ó, tão falando que o BIM tem VIP O quê? Ah, ele tem mesmo O BIM tem VIP Não sabe o que aconteceu É, o PS É, o PS aqui E o Instituto tiraram o carro de todo mundo lá Ô, bruxão, você nem lembra de mim, né, mano? De ontem Não, lembro não, pô Entra O Homer, cara Sou eu, não é? É Qual foi? É o seguinte, mano Se for pra ficar, colocou pra ficar Tendo intriga no FF, mano É melhor criar o... Quem? Quem é, porra? Quem é, porra? Quem? 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 Quem é, porra? Só que ele não tá aqui afinal Ah, tá, de quarto Que queira da sala Olha os caras que estão indo lá, tá? Olha os caras que estão indo lá, tá? Olha os caras... Ah, BIM! O que que você deu, velho? Cadê o... Por que o BIM tá fazendo isso, cara? Ele matou, ele tá zoando Tá ele mais gente zoando É o seguinte, relaxa Quem que tá zoando aí? Para, é BIM Relaxa BIM, tenta pegar isso Mata o BIM É BIM, né o BIM, que ele não, nosso colega, tá? É outro BIM Não Bicho Tem nenhum BIM no TS, velho É o seguinte, então Não, quem tá cobrindo o BIM aqui na sala? Quem tá cobrindo o BIM? Míssel O Lohan É o Lohan Lohan Qual porra, cara? Vai perder NET Todo mundo Cadê, mano? Cadê, mano? Coisa que eu tava aqui agora, mano Ah, beleza, beleza Ah, beleza, beleza Cadê, ó Cadê, ó Cadê o Coisa? Aqui, ó Cadê o Coisa aí? O Lab Game? Cadê ele? Não, pera aí Aqui pra vocês aí, ó Aqui pra vocês o IP do... Do Lohan aí, ó Errou! Agora ele tá F... É... C... Tá o cargamento Acabou de sair Acabou de sair Vou derrubar ele aqui, ver se ele vai cair Não consegue, né? O Supec É Tá, mano É moral, moleque zoando Que lixo É moral Sem nome Saíram Din... Dinamo Dinamo não Dinamo não Dinamo tava Sim Mata ele aí, mano Passa, passa dois neles É o seguinte, galera, mano Deixa, deixa a Belly Deixa a Belly ganhar Eu vou criar outro Deixa a Belly ganhar 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 Não sei se ele tá vendo Aonde? Aqui no Brasil Ele mora em... Ele mora... Na Carra D Que p*** Conhece não Eu te chamo o GR começa não, não, espera, espera os insetos alugar vai entrar aqui espera, espera não, você está na sala começa o BL que o BL não entrou todo bora, bora, BL eita para de reclamar para de reclamar cadê o inseto? reconhece esse vídeo no youtube amusão eita sabe quantos anos será inseto? está full inseto oh, caraca está eitando está eitando estou bravo aqui que a tela está só pela metade só fica floodando e que você vai chover está chovendo já e sobe 13 pra mim aí fazendo favor eita 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 o cara eita eita pra minha avó, pra minha filha esse knight ai, esse knight quer levar um ban também pra que? isso sim isso é pedofilia ta falando demais já NÃO BL, BL ganha, BL ganha porque esses insetos ai ta tirando ta tirando esses insetos só tenho 10 anos salve galerinha do youtube estou aqui mais uma vez gravando uma videoaula aqui com os insetos voando meu ff aqui mano, to boladão já caraca, olha esse cara aqui eita, eu quero desculpar tem um cara de young aqui mano vou entrar lá no do youtube lá vou dar dislike na eu não tenho atenção vai passar a atenção, ta maluca? vai levar o ban em eita bom vai levar o ban sério sou uma criança quero só tenho 10 anos que merda vai lá no google e pesquisa isso mano vai ficar pedindo corrida ta maluca? ta maluca? vou rir só tenho 10 anos atitude eu tenho mano mas eu respeito na sua nossa 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 nossa